E ai pessoal, vou mostrar aqui o mutation Ele vai ter 3 mutations que uma delas é estruturas e inimigos eles recebem escudos temporários na primeira vez que são atacados Grupo de minerais são periodicamente envoltos por um escudo que deverão ser destruídos para continuar com a coleta E o terceiro é que os inimigos são automaticamente revividos após a morte Então esses são os 3 mutations que temos nessa semana Agora estamos jogando com o Artanis level 81 no mapa Lock and Load Aí coloquei um Good Luck, Have Fun Então tem 3 coisinhas que vão te encher o saco nesse mapa Então o mutation assim é só um pouco mais difícil do que o modo normal Posso falar que ele se equipara a um level hard, level difícil Então o que que faria de diferente? Bom, não faria nada de diferente O que eu faria a mais é talvez em vez de 3 eu faria 4 gateways Conforme assim vários outros vídeos que eu tenho normalmente postado no canal Então caso você não saiba disso, deem uma olhada nos vídeos E vocês poderão ver as outras gameplays E esse mapa vocês podem ver uns 5 pontos brilhantes em branco Que vocês podem ver bem no mini mapa esquerda inferior Vai vir assim vários inimigos que vão tentar ativar esses Lock, esses Celestial Lock Então você tem que ir lá para tentar impedir isso E é lógico que existe um certo tempo Um timing, então Então há um pouco essa pressão de você não deixar que o inimigo ative esse Celestial Lock Aí eu coloco assim uns 2 pylons Vocês sabem que o Artanis em si ele não precisa de pylon para ter o supply Ele já vem uma vez masterizado Ele já vem com 200 assim na faixa Mas é lógico que você tem que passar do level 15 Mas por que que eu estou colocando pylon? É porque eu preciso para construir aqui as estruturas Então não tem outro jeito Vou fazer aqui mais um Gateway Então o Artanis é um dos heróis que eu gosto bastante de jogar Pois, tudo bem, ele demora assim um pouquinho para desenvolver Mas as tropas dele são bem fortes E uma vez desenvolvido com o Tempest, aí ninguém segura Tem uns especiais que nem o Carax Mas que também ajuda bastante Aí eu vou fazer aqui um outro para destravar O Cybernetic Core Para destravar as minhas tropas Que atacam o Aéreo Vou colocar uns 2 canhão Só para ter o mínimo de defesa E vamos ver assim Aqui tem algumas estruturas inimigas Próximo a esses pontos Esses 5 pontos Mas existem duas grandes bases inimigas Na parte direita inferior E na parte esquerda superior Então fique ciente disso Não é obrigatório você destruir toda a base inimiga Mas eu gosto de fazer isso Então só o fato de você ativar esses 5 Celestial Lock Já termina a missão Se você focar somente nesse Celestial Lock Eu posso falar que talvez você consiga finalizar o mapa Em 15, 16 minutos Mas se você destruir toda a base inimiga Vai pelo menos Passa de uns 20 minutos Mas é, 20 a 25 minutos Aí tem aqui uma expansão Então já vou Preparar aqui minha base secundária E já tem assim inimigo indo para o primeiro Lock Para tentar ativar Então é bom você enviar as suas tropas Por enquanto eu não achei assim tanta diferença Nesse Mutations Tem aqui o Lock Overload Que se você deixar o inimigo ele capturar Ele vai se enchendo Então você tem que Você tem que evitar Disso acontecer Até que A barra se complete E o bom é que Quando você tiver a Caravan Então você consegue Ter esse Mineral Grátis Deixa eu fazer aqui Ah não Ainda não tenho dinheiro para fazer O Nexus Então deixa eu colocar aqui O extrator de gás É Vou ter que Destravar e fazer O Tempeste logo Aí já estou fazendo aqui O negócio para Atrapas aéreas Tem aqui o Celestial Lock Bom, já conseguimos ativar um Acho que meu colega vai colocar alguns negócios aí para De defesa Então deixa eu fazer aqui o meu Nexus Eu coloco um Pylon E coloco Dois a quatro Cannon Para ter pelo menos o mínimo de defesa Ah, se bem que Vale a pena fazer o Observer Para detectar Para detectar Estes tropas escondidas Então É bom você fazer isso É, aqui estava falando que as tropas Eles revivem Mas Não estou vendo eles reviverem não O que é? A Zelnaga Construct Has sido Corrupted By Amon's Void Energies It Would Be An Act Of Mercy To Destroy Amon's 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 Não tem o suficiente Minerals Amon's Engage Em Amon's Amon's Seus Alli Estão Em Amon's É 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 Eu coloquei aqui Um Dois Canhões O bom é que jogando com a Kerrigan Você tem esses minerais aqui É um quebra galho, assim É um trocadinho, mas Tá bom, melhor do que nada Aí vocês podem Ver que Os minerais É, vou colocar mais ou menos uns 4 Mas vai ter alguma hora em que Vai começar a aparecer os Como é que fala Alguns escudos que vão ficar Envolto do mineral Aí você vai ter que mandar Suas tropas pra destravar, então Eu tô achando Que os mutations ele começa A aparecer mais pra, como é que fala Mais pro meio Do jogo, não sei Bom, eu ativei aqui, vamos ativar Aqui o segundo lock Já tem aqui a missão secundária Pra ser realizado Ah, vocês podem ver que aparece assim Um escudo, né, então Já tá, já é possível ver Esse kill mutation está ativo Então toda vez que você ataca pela primeira vez Aparece meio que um escudo Em volta da estrutura Ah, então Aqui vocês podem ver Que aparece uns negócios Aqui no mineral Então vale a pena Depois você Tentar destruir Senão vai prejudicar Bastante A coleta Né, das Dos seus recursos Mas pelo menos Eu vi que esses negócios Eles são temporários Existe um timing Ele some depois Então Beleza, quanto a isso Bem feito O objetivo é nosso Mas é lógico Se você destruir Você consegue Com um pouco maior De rapidez Zok, Orang, Shisham Seus alíes estão em batalha Nosso fã Deve ser nossos recursos O inimigo está tentando capturar Um loco celestial Está vindo aqui Um ataque Então Deixa eu matar eles Ativei aqui O escudo Do Artenis Emergency Shield Escudo Emergencial Deixa eu fazer aqui Mais Dragon Para Oh, os caras revivem mesmo Oh Agora eu entendi Agora eu saquei Bom, só faltou Engraçado O cara só está com Com a Kerrigan Não está fazendo troca dele Eu não entendi isso Não sei qual que é a vantagem De se fazer isso Vou fazer aqui mais um Stargate Para acelerar A produção Do Tempeste Nós estamos aqui Quase finalizando O que eu estou fazendo? Deixa eu voltar aqui As و designed O que é a chance Deseando Vou Minha 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 Deixa eu ir lá fazer a missão secundária Já comprei os meus Tempestes Aí vou focar ao máximo Pra fazer alguns upgrades necessários Atingir 200 de tropa E depois eu vou Matar todo mundo Exterminar todo mundo Usei aqui o meu Especial do Artanis O especial Mega, super, ultra Mega Blaster Fodástico Solar O cara gostou Oh, nice É, o cara gostou do meu especial Especial do Artanis Mas eu vou te falar Que também, a primeira vez Quando eu vi, eu falei Nossa, mano, esse especial é Muito louco, né Depois eu vi O cara que eu vi assim Pela primeira vez Ele soltava o CTRL-X Que é aqueles 5 tiros Aí depois ele soltou Esse especial solar Eu falei Nossa, o Artanis É muito bom, né Então É ótimo você desenvolver assim O Artanis Já temos mais ou menos 130 de tropa Deixa eu tentar alcançar uns 200 de tropa Bom, tem uma base inimiga aqui embaixo Eu acho que eu vou atacar Se bem que era só ativar um, mas Gente, não dá Eu vou ter que destruir tudo o mundo Mais um Tempest Pra completar aqui a festa Eu fiz alguns Imortal, né Que Imortal também é forte pra caramba Então, vamos lá O Artanis O Artanis O Artanis O Artanis Pela primeira vez Que eu vejo o cara Fazer tropas Se bem que ele tava Atacando sozinho, né Então ele tá Atacando lá Eu vou focar aqui embaixo Obrigado. A força de Heimon está se movendo para eliminar a luz do Celestial. Como ele captou uma das luzes? Está falando para mandar qualquer tropa lá, mas... Bom, vou ignorar pois. Se eu mandar tropa lá vai terminar o jogo, então... Vou ignorar a mensagem, deixa primeiro fazer a limpa aqui da base inimiga. Não, aproveita o cara para fazer a missão secundária, sei lá. Vamos 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 lá. Onde o cara surgiu? Eu não sabia que Kerrigan tinha teleporte. Eu preciso aprender isso aí. Então... Ah, acho que o meu colega também captou a mensagem. Que eu quero destruir o inimigo. Destruir todo mundo. Então o cara também foi lá para a base inimiga. Ah, e o cara conseguiu usar o... O especial que paralisa todo mundo. Aí eu vou assim um pouco mais e soltar o especial. O mega especial do Ardenis. Então falta aqui um pouco para a gente destruir aqui a base inimiga. Ativar o Celeste Xaoloft. E já terminamos a missão. Como foi nos dias de antigo. Vamos lá ativar. Vamos lá, vamos lá. Já termina de uma vez. Então... Já estamos assim quase finalizando. Eu coloquei um nice, né? E good game. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo e deixem de like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Para ver os próximos químicos. Valeu! E o negócio é acreditado. As 5 lo совсем brasileiros já já foram ativados. Aemon pode estar mais capaz de movimentar. Você acabou de novo. Olá,us. Será dujim momento. O que é isso?